Bumba! Família Bolsonaro é flagrada com mais de 107 imóveis. Agora eu quero perguntar pra vocês aí, como foi que esses imóveis foram adquiridos? Deixe seu comentário no vídeo aí, me responda, me diga alguma coisa, porque eu estou impressionado com tanto imóvel. Eu conheço imobiliária que nem tem essa quantidade de imóveis. Eu te pergunto uma coisa aí, pra você que é bolsonarista, você que é gado, isso é corrupção ou não? Porque no governo do presidente Lula, Lula pegava as casas e dava pra população brasileira. E o governo Bolsonaro, Bolsonaro compra a casa com dinheiro vivo, em espécie, e dá para os seus filhos. Enquanto isso, o gado fica só chupando o dedo. Ai, papai! O bambu tá cheio de novo, galera! Se você gostou desse vídeo, me inscreve nas redes sociais do Borco Público 2. Falou!